Boa tarde, presidente, colegas vereadores, vereadoras a toda a comunidade que acompanha os nossos trabalhos. Quero primeiro, aqui oficialmente, saudar com muita alegria o Fernando, seja muito bem-vindo a essa casa, englobando também a nossa bancada, né, vereador Maurício, da nossa federação PSDB Cidadania, sempre juntos aqui para que a gente possa construir uma cidade melhor, com equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e sempre procurando ponto de conexão. Eu acho que essa é uma marca dos nossos partidos políticos, da nossa federação e a política que a gente acredita, não a política dos extremos partidários, mas a política que tem a capacidade de sentar numa mesa, de encontrar as soluções para os problemas apresentados, é isso que a gente precisa e mostrar para a população, que somente dessa forma que a gente vai verdadeiramente transformar passo a passo o nosso, não apenas o nosso município, mas a nossa sociedade como um todo. Falando nisso, estive na sexta-feira em várias agendas comunitárias, eu sempre procuro um ponto de equilíbrio, em ser um vereador que trago com muito orgulho as causas, as bandeiras, mas que a gente procura também estar nos 35 bairros da cidade, visitando as pessoas, vendo as diversas demandas que são apresentadas. Quero aqui, com muita alegria, fazer um cumprimento especial ao meu amigo Ângel Samaniego, onde estive visitando a UFF Blumenau, onde podemos falar um pouquinho da importância do esporte, da luta e como nós precisamos expandir projetos sociais. A gente precisa entender que investir nos projetos sociais, muitas vezes, é dinheiro que a gente vai economizar lá na frente na questão de saúde, pensar de forma preventiva, pensar de forma inteligente, pensar na inserção das pessoas, no pertencimento e dar oportunidades para os nossos jovens. A gente tem muito evoluindo no nosso município nesse sentido e eu vou continuar sendo um defensor ferrenho, Ângel, dessa questão, porque nós queremos trazer resultados concretos para o nosso município de Blumenau. Também quero destacar aqui, minha querida amiga Carmen, que nos recebeu com tanto carinho, Juliana, Franciele, lá do Ninho Espaço Educacional, que também é um destaque na educação, na educação privada. Eu defendo essa bandeira juntamente com outros colegas, desde o início da minha trajetória política, de pensarmos nas parcerias público-privadas, de pensarmos, por exemplo, na questão da educação, de aproveitarmos esses ambientes com qualidade, com serviço muito bom apresentado pelo particular, para a gente englobar, para que sejam realmente aqui pertencentes ao sistema educacional como do todo e tratados com o devido carinho que assim merecem. Então é sempre muito bom ver o carinho, o amor que as pessoas têm na realização dos seus ofícios e na prestação desse serviço. Quero também destacar com muita alegria que uma das indicações que a gente teve lá na Gustavo Budag, nós estivemos visitando, a comunidade nos procurou, fizemos indicações e agora tivemos obras. Estivemos com a TV Legislativa, seu Altair, que foi tão querido conosco e que chegou e falou, poxa, fiquei tão contente de ver que a demanda que eu passei para o gabinete de vocês, vocês se esforçaram para tornar realidade, cobraram da administração pública, porque esses exemplos que a gente precisa de mostrar, que junto com a comunidade, com o poder público, a gente tem que ser aqui a voz das demandas da população e que a gente pode melhorar cada um dos problemas. E também eu estive na escola Oscar Umberrão, onde tive uma conversa muito importante com as diretoras, a Mônica e a Patrícia, ali especificamente questionando algumas demandas da comunidade surda, lembrando a população que essa é uma luta muito grande nossa por uma cidade mais inclusiva, temos uma escola bilingue e precisamos avançar. Inclusive estamos protocolando um requerimento para que através desse requerimento a gente possa questionar a continuidade dos cursos de Libra que são ofertados à população lá na escola Oscar Umberrão, lembrando que foi uma indicação do nosso mandato. E também apresentamos aí, junto à PP, a ideia de uma legislação que aprovamos aqui, vereadora Ângela, que prevê a questão das tampinhas e que a gente está tentando fazer com o envolvimento de uma PP, toda uma mobilização, um projeto piloto, numa escola, numa unidade educacional, para a gente envolver toda a comunidade, para a gente conseguir recursos para a melhoria da escola e também destinado à causa animal. E, por fim, aqui, só fazer um desabafo mesmo, muitas vezes as pessoas lá fora, vereadores, não sabem a importância do nosso trabalho e nos procuram para procurar questões pessoais. Ontem fiz um desabafo até nas redes sociais. A gente faz o máximo que a gente pode aqui, para o bem coletivo, e muitas vezes as pessoas não têm essa informação e saem nos xingando, saem nos ofendendo por aí. E eu estou aqui com o coração para fazer o melhor para a minha cidade, trabalhando com muito afinco, com muita responsabilidade e pensando sempre no melhor para esse município que eu sou apaixonado. Obrigado.